Três acidentes praticamente em sequência na BR-153 em Jacarezinho deixaram pelo menos três pessoas feridas na manhã desta terça-feira, dia 18. Um jovem aluno da Escola da Polícia Militar ficou gravemente ferido após o carro que ele dirigia bater de frente com um caminhão próximo ao Trevo do Santo na BR-153 em Jacarezinho. As primeiras informações apontam fraturas nas pernas e uma forte pancada na região do tórax, que teria causado uma espécie de hematoma no pulmão. Ele foi sedado e passa por novas avaliações médicas na Santa Casa de Jacarezinho. Chovia no momento do acidente. O motorista do caminhão envolvido no primeiro acidente contou o que viu. Eu subi na terceira faixa, sentido Santo Antônio, de Jacarezinho para Santo Antônio, eu subi no quarta marcha, 40, 50 por hora, subindo. O carro veio para cima de mim e não tive que fazer nada, ele veio em linha reta, não acompanhou nada, ele veio reto. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que ele passou mal, eu acredito que ele passou mal, porque ele veio em cima mesmo. E bateu, não teve como eu fazer, não tinha como eu tirar para aquele lado que eu vou tirar, não tinha jeito de tirar. Ele bateu e rodou para o outro lado, do dia que ele bateu aqui, ele rodou para lá. O acidente causou grande congestionamento e paralisação em ambos os sentidos da rodovia. Pouco depois, quase em frente a uma distribuidora de gás, próximo do primeiro acidente, ocorreu um engavetamento que envolveu um ônibus e dois carros. Neste segundo acidente, duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher que estava no carro do meio do engavetamento e o motorista do último carro. A mulher foi encaminhada para o pronto-socorro. Já o motorista do outro carro sentia dores, mas não quis ser encaminhado. Segundo o condutor, ele caiu em um buraco com água e tentou desviar, quando perdeu o controle e bateu na traseira do carro à sua frente e, na sequência, atingiu um ônibus. A chuva foi o fator determinante para o acontecimento de três acidentes na manhã desta terça-feira na BR-153, em Jacarezinho. Uma caminhonete sofreu aquaplanagem praticamente em frente a uma viatura da PRF, metros distante do segundo acidente. O condutor atravessou a rodovia, a canaleta de águas pluviais e parou no meio do mato lateral. O motorista, a princípio, não teve ferimentos. O agente da PRF, Jota Antônio, detalhou as ocorrências atendidas e fez um alerta aos motoristas em tempo de chuva. Então, em virtude da chuva, a pista molhada, ocorreu um primeiro acidente lá embaixo, na descida do Trevo do Santo, em que o veículo perdeu o controle lá na pista molhada, invadiu a faixa contrária e bateu de prancha com o caminhão. E isso aí fechou o trânsito totalmente lá. Ficou fechado os dois lados, os bombeiros chegaram para fazer o atendimento. E com esse acidente, ficou impedido o trânsito dos dois lados com formação de longas filas. Nisso aí ocorreu outro acidente aqui, esse envolvendo três veículos, inclusive um carro com professores da APAI e um ônibus da Saúde do Paraná. E, infelizmente, houve um outro acidente logo atrás aqui, 200 metros atrás, uma caminhonete da cidade perdeu o controle também na cerra da pista. Todos eles devido à pista molhada. Então podemos dizer que a pista molhada, a chuva, contribuiu, então, para os três acidentes acontecerem? Positivo. Não só contribuiu, foi um fator determinante, na verdade. Agora, cumpre a gente lembrar que o motorista tem que ser mais prudente na pista molhada, andar mais devagar, porque realmente a facilidade do carro perder o controle é muito grande e tem que reduzir a velocidade na pista molhada. Então, vamos lá.